Olá, antes de mais nada eu quero lhe pedir muitas desculpas, mil perdões, porque nós fizemos uma gravação e essa gravação ficou sem som porque deu um pau no microfone. Então você percebe que eu estou falando um pouco mais alto que é para usar o microfone do próprio telefone enquanto eu não compro um microfone novo. E vamos agora contar com a potência da minha voz para ver se eu consigo superar esse problema técnico até substituir o microfone por outro. Hoje é 28 de julho de 2020 e eu quero começar a minha gravação do vídeo do dia me referindo ao socorro que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, está prestando a sua turma aos seus cupinchas políticos meliantes que ele aprendeu a cultivar no PT e agora sob a proteção do presidente Jair Bolsonaro. Ele aproveita sempre as férias, o recesso do Poder Judiciário para tomar decisões monocráticas absurdas que às vezes nem seriam confirmadas pelo Plenário do Supremo. E agora, nesta semana, ele está terminando o seu último período de decisões monocráticas de recesso porque no fim de setembro, um mês depois da volta do Plenário, a ação vai tomar posse o primeiro vice-presidente, o Luiz Fux, no lugar dele e ele vai sair da presidência. Mas ele aproveitou bastante para socorrer amigos. Por exemplo, ele mandou a Lava Jato abrir o sigilo de suas investigações, das delações premiadas, de um mundo imenso de informações sobre corrupção de políticos, burocratas, empresários no Brasil, para a audiência do senhor procurador-geral da República, Augusto Aras. Isso é um crime, é uma infâmia, é o fim de todas as picadas. Ele já está lá com seus asseclas fazendo a oitiva desses segredos, que são segredos que tinham que ser mantidos com os procuradores naturais dos casos. Como me esclareceram dois dos meus assessores jurídicos privilegiados, o doutor professor Modesto Cavalhosa e o desembargador Walter Mairotti. Além disso, ele livrou a cara de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, que foram delatados pelo Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. O ministro do Supremo, Edson Fachin, homologou a delação do Sérgio Cabral, mas ele mandou desconsiderar, arquivar por falta de elementos a serem comprovados, as delações do Sérgio Cabral sobre essas pessoas que são da sua intimidade, coisa que ele está acostumado a fazer. Além disso, recentemente, mais recentemente, ele proibiu a Polícia Federal de cumprir mandado de busca e apreensão no gabinete do senador Tucano José Serra. Por quê? Por que o José Serra pode gozar de uma coisa que o plenário do Supremo já negou? O plenário do Supremo já negou a concessão de foro privilegiado a senador ou deputado que tenha cometido o crime fora do cumprimento do seu mandato. E era o caso. O crime de que o José Serra é acusado foi durante a campanha de 2014. E ele não tinha direito a foro privilegiado. E além do mais, por causa disso, agora, a Câmara está pedindo ao mesmo Supremo que desconsidere todo o material que foi apreendido nas buscas e apreensões nos gabinetes de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, e da senhora Rejane Dias, mulher do Elton Dias, que foram pilhados, os dois, ele governador do Piauí, que é ela secretária da Educação, roubando criança, criancinha, roubando, fazendo sobrepreço de contratação de transporte escolar. E agora a Câmara está querendo que esse privilégio que o Davi Alcolumbe exigiu para o Serra, imitando Renan Calheiros, de quem, aliás, ele ganhou a eleição para a presidência do Senado de forma fraudulenta e com a comprovação aí do Dias Toffoli. Mais uma vez, um político investigado foi beneficiado pelo foro privilegiado que tem um projeto que o Congresso faz muita questão de bater caixa, mas está trancado na gaveta do senhor Rodrigo Maia, e agora o senhor Rodrigo Maia está pedindo ao Supremo para proibir esse tipo de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares, o que é um privilégio absurdo. O representante do povo tem que ser mais transparente do que o próprio cidadão comum, o que é o contrário no Brasil. Agora, o Dias Toffoli, para não ferir o Bolsonaro, transferiu para o plenário, que volta a se reunir semana que vem, um assunto que ele podia ter resolvido, que era um veto que o Bolsonaro impôs, a lei que obriga o uso de máscaras em ambientes fechados, e o Bolsonaro vetou essa obrigatoriedade em templos religiosos para atender parte do seu público, e aí ele não deu a sua decisão e adiou para a semana que vem, quando o plenário se reúne. Por que é que ele tomou as outras decisões monocráticas e não tomou esta? Por falar disso, em Superior Tribunal de Justiça, o processo da questão da prisão de Fabrício Queiroz e da mulher, Márcia Aguiar, que foi aceito, mesmo a mulher sendo foragida pelo presidente Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, vai ter que esperar, ou seja, eles vão ganhar tempo, que é tudo o que o Flávio Bolsonaro quer, né? Porque o Félix Ficha, que é o relator e que é muito severo, foi submetido a uma cirurgia de urgência e não está podendo participar do... fazer o julgamento do relatório do caso, né? Agora, sem sair da família Bolsonaro, eu quero dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro deu uma... fez uma... apoiou a tentativa de reeleição do Donald Trump e levou uma traulitada do deputado americano Elliot Randall, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é o equivalente à nossa Câmara de Deputados, né? Ele escreveu o seguinte, já vimos esse roteiro antes, é vergonhoso e inaceitável, a família Bolsonaro tem que ficar fora da eleição americana, como devia ter ficado na Argentina. Apoiou o Macri para a reeleição e quem ganhou foi o Alberto Fernandes, que é peronista e é ligado à dona Cristina Kirchner. Pois bem, sem sair da justiça, eu conto a vocês que o desembargador Eduardo Almeida Prado Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo Siqueirinha, que pediu desculpas e chorou para bancar o bonzinho aos guardas que ele ofendeu, chamando de analfabetos, rasgando a multa e jogando contra o próprio encarregado de multá-lo, e agora está fazendo uma defesa, acusando esses guardas, esses agentes de Santos, que estavam querendo que ele usasse máscara, porque existe um decreto municipal, e ele está dizendo que eles abusaram de autoridade e ele exigiu, ficou indignado com o desrespeito a questões jurídicas. Olha, abuso de autoridade é ele dando uma carteirada atrás da outra, não é a primeira na vida, né? Vamos atrás de todas as carteiradas e vamos punir esse cara, né? Estou me referindo aqui diretamente a Humberto Martins, que é o corregidor da justiça, que não deve engolir essa defesa absurda que ele fez. Agora, em relação ainda à questão da Covid, eu queria ler para vocês dois parágrafos do editorial brilhante do meu jornal Estadão hoje, chamado O Efeito do Charlatanismo. O primeiro parágrafo pesquisa da Associação Paulista de Medicina mostra que 48,9% dos quase 2 mil profissionais de saúde entrevistados em todo o país disseram ter sofrido pressão de pacientes ou de parentes de internados para receitar remédios sem comprovação científica contra a Covid-19. Os médicos também reclamam de intimidação nas redes sociais quando descartam o uso desses remédios, em especial da cloroquina, cuja eficácia no combate à pandemia já foi amplamente desqualificada. Há quem relate ter sofrido até ameaças de morte, como o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arns. O último parágrafo é o seguinte. Como bem lembrou a Associação Médica Brasileira, em nota, os médicos são autônomos para receitar medicamentos, ainda que não haja comprovação de que funcione no caso, mas graças ao presidente Bolsonaro, muitos estão sendo constrangidos a fazê-lo, inclusive sob ameaça, no caso da cloroquina, mesmo ante o risco de efeitos colaterais perigosos. Nada disso é ciência, muito menos o pleno exercício da medicina. É apenas irresponsabilidade. A cloroquina, é bom que se lembre, provoca efeitos secundários que podem levar à morte. Aproveito para reclamar do Conselho Federal de Medicina, que tem uma atitude covarde, puxa-saco e cretina em relação à cloroquina, permitindo que o Bolsonaro pratique, os bolsonaristas pratiquem essas barbaridades contra os profissionais de saúde. Quanto à Covid, a violência dessa pandemia pode ser constatada pela morte de Rodolfo Rodrigues, Rodrigo Rodrigues, desculpe, que era o apresentador do programa do Esporte TV, das rodadas de futebol, e aos 45 anos morreu de consequências da Covid-19. Aliás, também agora morreu Renato Barros, de 76 anos, que é o Renato e seus blue caps, do conjunto que fazia sucesso na Jovem Guarda. Me lembro de belas versões de música dos Beatles que eles fizeram, como Iona Road e o Ren, por exemplo. Morreu também uma figura muito querida, lá da Paraíba, meu conterrâneo, é Manoelito Vilar. Manoelito era primo de Aliano, sua suna, e dono da fazenda Carnaúbas, grande criador de caprinos, alta tecnologia em matéria de criação de caprinos e ovinos, e era o fabricante de um queijo de cabra exportado para Paris. Muito cheva, você come em Paris quando viaja, quando acabar a pandemia pode voltar a fazê-lo. E o Manoelito, infelizmente, já não está mais entre nós. Ele foi fazer uma operação e, ao sair da intubação, ele sofreu um infarto e morreu. Muita força nesta terça, direta ao assunto, em pé, e só a verdade e a saúde nos salvarão.